A pergunta que você fez para o Praça sobre o Flamengo, no Rio de Janeiro a gente falaria o Malvadão voltou? Praça. A pergunta seria essa, resumir, entendeu? Tá voltando. Olha o Malvadão. Eu vou talvez chamar de Malvadon, porque é o do Sampaoli. Ele tá pegando o jeito do Sampaoli, a loucura dele, bacana. Então o Malvadon já está nove jogos sem perder. O pessoal não tá falando nada. Mas já é Malvadon? Estudou o programa. Mas não é Malvadon ainda. Não é Malvadon, mas ele já tá começando. O Racing é um adversário de muito respeito. Aliás, o Roa fez o gol, tá acertado com o Corinthians, né? Exatamente. O corinthiano que viu esse jogo aí. Ficou feliz. Ficou feliz. Ele quase fez um gol no primeiro tempo, né? Teve o... Finaliza bem. É bom jogador. O corinthiano já... Opa! Se esse cara tivesse no Corinthians, talvez essa Libertadores tivesse outra história. Salve, nação! Saudações, rubro-negra! Separei pra vocês aqui um vídeo top. As análises do programa F90 da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link do canal da ESPN como creditos. Cara, é o seguinte. Sampaoli detonou o gramado do Maracanã. Vou soltar aqui pra vocês um trechinho do que ele falou. Tem as análises da vitória do Flamengo. Quero te perguntar. Rolou aqui no vídeo. O malvadão voltou? Sim ou não? Então, comente o que você acha deste momento do Flamengo. O Flamengo de Sampaoli que vem de nove jogos invictos. E a imprensa está analisando o momento atual do Flamengo que praticamente está classificado na Libertadores da América. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Estamos em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer o Grêmio domingo, vamos avançar mais ainda. O vídeo está top. Então, vamos lá. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Simbora aqui para o vídeo. Vamos lá, galera. O Flamengo vai defender essa primeira colocação em casa. Deve passar em primeiro, mas o Flamengo conseguiu tirar um pouquinho o aperto ali. Da possibilidade, de repente, até ficar fora, que a gente não imaginaria de jeito nenhum. Vamos ouvir o Sampaoli. Depois a gente vai discutir esse Flamengo, a garotada. Os cria, os cria, resolveram ontem. Vamos lá. O time estava conseguindo entender a ideia do jogo que eu represento. Por momento, sim. Por momento, não. Para um jogo de posição e de muita altura, se necessita também precisão. Vai ajudar muito que o gramado de campo este melhor para jogar a esse futebol. Se não, é muito difícil. Os controles são diferentes. As acelerações são diferentes. Mas a precisão é totalmente difícil. Mas seguimos tentando. Seguimos pedindo ao clube que intervenga na melhoria do campo do jogo. Ou que tenhamos a possibilidade de jogar em outro lugar que nos dê a possibilidade de jogar melhor em um campo melhor. Mas eu acho que o time vai avançando em muitas coisas. Já é um time competitivo, agressivo. que falta por aí que a agressividade se transforme em mais situações de gol. E, bueno, esse é um processo. É importante que agora o processo seja favorável em resultados, porque nos permite trabalhar com muita mais tranquilidade. Em relação à qualidade de jogo, a treinador, tudo é a época do Jorge Jesus. Isso. Isso faz quatro anos, né? Então, assim, os jogadores são jogadores com quatro anos a mais. Isso, para alguns, encarar de forma positiva, para outros, de forma negativa. O treinador é diferente. Então, o Flamengo está passando por uma transformação. Só que, num clube como o Flamengo, é tudo muito imediato. O treinador tem que assumir, o São Paulo tem que assumir, tem que dar resultado logo no primeiro jogo. Tem que classificar, tem que ganhar, tem que ser campeão. Sem ter tempo para trabalhar. Os jogadores têm que entrar e têm que dar conta do recado. E têm que performar. E tem que ter, além de performar, tem que ter regularidade desde o começo. E, assim, se é difícil para um jogador já estabelecido, experiente, imagina para os meninos. Mas o Flamengo está passando por essa transição. E é natural que alguns, entre aspas, medalhões, percam espaço. E que alguns, não todos, dessa nova geração, ganhem espaço agora. E alguns, mais para frente, alguns também não vão conseguir se firmar. Então, isso é uma seleção natural que vai acontecendo de acordo com o andar da carruagem. Alguns vão aproveitar a chance. Mas, dentro do que a gente entende das características de jogo de São Paulo, de muita intensidade, de pressão, é natural que jogadores mais jovens comecem a ter um espaço maior, até também pela sequência de jogos. Que, até para esses meninos que têm uma condição física mais favorecida pela idade mesmo, eles não consigam suportar. Porque é muito jogo. E as pessoas, às vezes, falam, mas não dá para recuperar do jogo de quarta até sábado. O cara fica em hotel cinco estrelas, o cara tem toda a estrutura do ninho para recuperar. Ah, não é prazo, mas se for de uma quarta para sábado. Mas é quarta, sábado, sábado, quarta, quarta, sábado, quarta, sábado, quarta. No curto prazo, dá. Mas, no longo prazo, você vai começar a escolher. Se você descansa eles e não dá carga de treino, eles chegam descansados, mas chegam destreinados. Se você faz ao contrário, eles chegam treinados, mas chegam cansados. Então, assim, não é fácil. Às vezes, as pessoas acham que é discurso. Porque quando vem do treinador, depois de uma derrota ou de um momento difícil, dá um tom de desculpa mesmo. Mas a gente que jogou e que acompanha futebol sabe que, cara, é impossível. É impossível fazer o que tem que ser feito. Eles fazem o que dá para ser feito. E, dentro disso, as oportunidades aparecem e os meninos estão aproveitando. E eu tenho certeza que o São Paulo e o Flamengo ficam muito satisfeitos quando isso acontece, porque tu ganha novas opções e acirra ainda mais a concorrência dentro do elenco. É, os cria, os cria, os cria, né? Edu, é assim que fala. Os cria estão resolvendo mais que os mais experientes nesse Flamengo de São Paulo e por enquanto, Bueno? E é o seguinte, primeiro, uma justiça histórica. Porque o Wesley falhou contra o Racing lá, saiu como vilão. Muita gente querendo detonar o menino, não tem condição de vestir a camisa do Flamengo. Ele foi expulso lá. Imagina o garoto ter uma chance na Libertadores contra o Racing na Argentina e volta como vilão. Ontem, não só foi o primeiro gol como profissional, mas tinha que ser contra o Racing. Ele tinha que balançar as redes. E o Vitor Hugo, que tem nome, né? Clássico, né? De grande celebridade. O Vitor Hugo aproveitou uma assistência, sem querer querendo, do Pulgar, que é o grande jogador do Flamengo na era São Paulo. Ah, queria entrar nisso aí também. Não tem só os garotos do Ninho brilham, o Matheus Cunha, depois o Praça pode falar melhor, se é um goleiro diferenciado ou não. Mas o fato é o seguinte, o São Paulo pede intensidade, que é a palavra que o Pedro Ivo tanto usa aqui, né? Verdade. O time dele precisa ter intensidade. Para ter intensidade, precisa ter juventude. Você está com saudade do Pedro Ivo, né? Você já citou ele duas vezes. É, engraçado que mudou a escala. Eu percebi que você está com saudade dele. Você viu aquela calça surrada que eu tenho jeans, que eu deixei ali no camarim, você viu, né? O Pedro está lá no bolso ali. Olha só, é porque ele não está para se defender aqui. Você viu? Você reparou o que aconteceu? A qualidade desnecessária. Vou mandar para você. Acesse o Star Plus depois, o Pedro Ivo, e dá uma olhada no programa. Você sabe que eu sou um cara muito honesto. Eu estava trabalhando no jogo entre Olimpia e Atlético Nacional ontem. Com Luciana Mariano. Com Luciana Mariano. Então, eu não vi o jogo ao vivo do Flamengo. Até tinha um monitorzinho que vai passando, que vai sabendo o que está acontecendo, noticiando gols, mas eu não... Ah, mas você estava mais atento, porque da outra vez você nem o jogo que você tinha visto, mas agora você ficou esperto. Não, mas você está ficando no jogo, trabalhando no jogo, você não consegue devido a atenção o outro jogo. Você foi lá buscar. Mas é o que acontece. Durante o jogo, chegavam mensagens de rubro-negros para mim. Bubu, você garantiu que o Flamengo ia ganhar o jogo? Você falou ontem. É, a chave está aí. Você montou. Você é o talismã da nação que está acontecendo, o jogo está difícil. Eu falei, calma. Mentalização positiva. Vai sair o gol da vitória. E aí não deu outra. O gol do Vitor Hugo. Cara, impressionante. Você percebe a cara que as pessoas fazem quando você... Então, e tem um garoto do Ninho... Cadê? Saiu o GC do garoto do Ninho. Mentalização. Você falou ontem que ia ser 3x1 para o Flamengo. Então, aí é que está. A bola é mentalizar mesmo. Teve um outro garoto do Ninho espetacular, que é o Nathanael. Nathanael. Foi de esporte, garoto do Ninho, que mandou a mensagem ontem. E aí, eu falei. Se pegar a minha fala, eu falei assim, vai ser 2x1. Mas aí, o Nathanael veio e falou 3x1. Entrou na minha cabeça, como eu falei, né? Entendi. Você sabe que ontem à noite eu encontrei o Pedro Ivo aqui. A gente fez o linha de passe. Eu falei. Você sabe a desculpa que o Rodrigo Beno vai dar amanhã para não ter acertado o placar? Exatamente essa. Falei, essa vai ser desculpa. Eu acertei. Pedro Ivo, se você está vendo. Eu te disse, Pedro Ivo. Ele vai dar uma volta danada para justificar o que errou o placar. Você estava aí também. Se eu estivesse acompanhando com atenção o jogo do Flamengo... Conheço, meu gado. Não fiz isso porque eu estava trabalhando. A mentalização positiva ia causar o terceiro gol. Quer dizer, o que atrapalhou o terceiro gol do Flamengo ontem não foi que o Flamengo chutou pouco no gol. É que você estava distraído em outro jogo. Então, próximo jogo, tira o Bubu da escala. Eu acho que é o seguinte. Eu vou dar um recado aqui para o Landim, para o Marcos Brás. Landim e Marcos Brás, você está pensando em contratações milionárias, trilhardárias, é gastar dinheiro. Já trouxe reforço o Luiz Araújo. Luiz Araújo, não é que veio? Está pensando no De La Cruz e tal, etc. Não precisa gastar muito dinheiro. Simplesmente, veja quanto o Bubu ganha aqui. Eu não sei. Não quero saber. É muito, é muito. Até merece. Você contrata o Bubu de Cristal. Eu estou merecendo um aumento, não estou não, pelos acertos. Eu acho que eu vou pleitear um salário bom. Tem algum comentário que está em fase melhor do que eu, acertando? 100 mil reais. Jogador hoje que ganha 100 mil reais é nada. O Flamengo e os salários são muito mais escritos. 100 mil reais por mês, acho que eu estou aumentando o salário, você não deve ganhar isso aqui. Mas enfim. E aí você leva, coloca todo o jogo do Flamengo. Coloca ele lá na arquibancada. Um camarote especial, bacana, porque é o Bubu de Cristal, né? Coloca lá o Bubu de Cristal. E o Bubu de Cristal fica lá só mentalizando, mentalizando. Não vai perder, mas não precisa mais derrubar treinador, contratar jogador. Coloca o Bubu de Cristal mentalizando lá. Eu tenho uma dica para o Flamengo pagar meu salário. Vai ser uma hegemonia, uma hegemonia. Eu gastei do salário, 100 mil reais do Flamengo eu aceito agora. E eu dou uma dica para pagar meu salário. E só o Flamengo produzir uns talismãs, né? Põe o símbolo do seu e ainda quer suvinir com a sua cara. Eu vou comprar o talismã da nação. Meu Deus. Agora vai comprar. Mais de 40 milhões de pessoas comprando o talismã já pagam o salário. Eu compro a minha. Foi me oferecido uma folga hoje. Eu falei, não, vamos trabalhar direitinho. Eu deveria ter um lugar. Passou dos limites, hein? É a sorte dele. Jesus Cristo. Excelente ideia. Gostou, né, Praz? Gostou, né, Praz? Meu querido Eduardo de Menezes. É muito bom. Ele citou aqui, aí ele falou uma coisa séria que eu concordo. O resto eu discordo de tudo, mas a coisa que ele falou que eu concordo. O nome desse Flamengo do Sampaoli é Pulgar? William, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde ao Praz, ao Rodrigo Bueno. Eu diria que o nome seria o Rodrigo Bueno, mas vocês já falaram bastante. Ele não está lá ainda. E não está lá ainda. Mas, brincadeiras à parte, é um Flamengo em reconstrução. E nesse momento, talvez, a gente falava muito de estágio de trabalho. É a melhor fase do Sampaoli. Até porque são 15 jogos. É um trabalho que vai começando a pegar corpo. Mas, além do Pulgar, que na minha opinião é o melhor jogador, como você citou muito bem. Ele tem participações e assistências e gol marcado, né, inclusive. Então, quando você olha para esse Pulgar e olha o que era ele... Pega bem na bola de fora, dar golaço contra o Vasco. Antigamente, a gente falava que o Flamengo começava a criar as suas jogadas nos pés do Gerson. Hoje já está um pouquinho no Pulgar. Gerson aqui também evoluiu com o Sampaoli. Isso quer citar. Eu acho que tem o Gerson, o Pulgar. Essa dupla é fundamental para o Flamengo. E eu queria destacar o Fabrício Bruno. O que ele conseguiu é dar de dinâmica à zaga do Flamengo. E, obviamente, que a gente falou muito dessa juventude que vem para... A juventude é tão importante quando eu tenho esse casamento com a experiência que ela sustenta as experiências. Ela vai dar dinâmica. Ela é um motor. Ela consegue fazer com que o Everton, o Rascaeta, não precise nem correr tanto. Você começa a segurar um pouco e cortar o caminho. O Flamengo é um Flamengo que ganha o corpo. É um Flamengo que chega a fases importantes de Copa do Brasil, Libertadores. E o que a gente colocava antes de... Vamos ver se esse Flamengo... Ele tinha perdido um pouco de espaço na questão de favoritismo. Hoje já é para colocar o lado do Palmeiras como os grandes times do futebol brasileiro. Que faz jus agora. O Flamengo já empolga o... Ah, eu sou... Já tem aquela coisa assim... Empolgação talvez seja uma palavra muito forte. Ah, já ganhou tudo agora. Já anima. É, é. Mas já anima. Já cria uma perspectiva de que, olha, nas oitavas já vai ser outra pegada. Eu acho que... O Flamengo já voltou a criar uma expectativa positiva. Porque... Um tempo atrás... É que no futebol brasileiro as coisas mudam muito rápido. Daqui a pouco, daqui a duas semanas, o Fusão está comentando aqui que... Mas assim... Já começa a criar uma expectativa positiva de ser protagonista de novo. Porque o Flamengo... Com o Paulo Souza teve muitos problemas. Depois o Doreval veio e conseguiu recuperar. Aí depois caiu de novo. E essa oscilação é muito ruim. E é... E assim... Às vezes a gente não consegue entender porque um time com a qualidade do Flamengo... Tanto dentro de campo como fora, né? O Flamengo tem hoje uma estrutura espetacular fora de campo. Que oscila tanto. Então assim, agora o Flamengo parece que começa a criar uma expectativa positiva de novo. Mas eu sou um cara muito... Pé no chão. Cético. Ainda mais no futebol brasileiro, como eu falei. Tudo muda. A gente vai entrar em fases eliminatórias agora de Libertadores, de Copa do Brasil. E a gente sabe como é que é, num time como o Flamengo, uma eliminação. Dependendo do adversário, dependendo da fase. Então é muito cedo ainda pra... Acho que botar ainda o Flamengo no nível que o Palmeiras está. Porque o Palmeiras vem conseguindo manter uma regularidade. É um time ainda muito mais confiável e previsível pelo lado positivo do que o Flamengo. Mas o Flamengo começou a dar passos firmes para o Flamengo. Ainda está atrás do Atlético Mineiro? Atrás do Palmeiras todo mundo está inscritivamente. É isso que eu ia falar. Ainda está atrás do Atlético Mineiro? Eu acho que não, porque o Atlético entra nessa... Sério? O Atlético, pra mim, ele oscila muito ainda. Você sabe que... Pelo do potencial que o Atlético tem, o Atlético, pra mim, não conseguiu atingir o potencial máximo e estabilizar, né? A gente vê o Atlético sendo eliminado por Corinthians, um time hoje, muito superior do Corinthians. Depois de abrir 2x0, dois gols de diferença em casa, ser eliminado, passar por cobrança, treinador sendo cobrado na porta do CT, dizendo que não dá mais pra ele ficar, que ele tem que pedir pra sair. Então, assim, o Atlético ainda, pra mim, também não conseguiu. E é difícil ter essa estabilidade. Acho que hoje, no Brasil, só o Palmeiras tem essa estabilidade. Eu acho que o Palmeiras, só esse exercício de olhar favoritos e trabalho... Porque eu acho que quando você põe favorito, é questão do trabalho e o momento. O próximo valor de futebol ser momento, e é mesmo. Quer dizer, o Flamengo está crescendo no momento agora, que é importante pra ele. Mas o Flamengo está... Por exemplo, o que a gente falava há um mês, que o Fluminense estava nessa posição... O Fluminense é outro, né? Então, o Flamengo... Parecia mostrar uma instabilidade e agora... O Flamengo já igualou e, na minha opinião, deu um passinho à frente do Fluminense. Mas sabe o que eu acho, Edu, porque está dando indícios, assim, porque é o seguinte, a gente pega o Flamengo do começo do ano... Porque o elenco é bom também, né? Era o Flamengo que tinha mudado treinador, era o Flamengo que perdeu o Supercopo, o Flamengo que não chegou na final do Mundial, o Flamengo que perdeu a Recopa, o Flamengo que perdeu o Carioca, que tomou o baile do Fluminense, que chegou a perder um clássico pro Vasco também, é bom lembrar, no Carioca 1x0. É um Flamengo que, né, aí troca o treinador e tal. Se a gente pegar, sei lá, desde que chegou o São Paulo, vamos pegar, então, essa crescente aí. É um Flamengo que já eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, fazendo o seu melhor jogo, e foi o 0x0, o seu melhor jogo no comando do São Paulo até agora, na minha opinião, aquele 0x0, foi o jogo mais caro de São Paulo, a gente estava discutindo isso ontem no linha. Opa, tem zap, já vou chamar. É um Flamengo que conseguiu eliminar esse Fluminense, é um Flamengo que está nove jogos sem perder, o Flamengo que já fez a sua escalada ali no Campeonato Brasileiro, estava lá embaixo, já foi subindo, já está lá na parte de cima da tabela, e é um Flamengo que consegue, finalmente, aí, eu sei que precisa jogar ainda, precisa pontuar, mas já classificou para a próxima fase da Libertadores, né, vai decidir sua classificação ali contra o Alcas no Maracanã. Então, a coisa está virando, o Flamengo já apresentou, não está jogando aquele futebol vistoso, incrível, espetacular ainda, nem era para estar jogando com troca de treinador, né, mas já começa a dar resultado, a gente já começa a ver algumas coisas interessantes, importantes no trabalho de São Paulo, ele está naquele viés de alta, a gente vê o Flamengo crescendo, então a expectativa está mudando com relação ao Flamengo. Deixa eu ver o zap, a gente já volta aqui, porque o zap é fundamental. Tem prioridade, vamos lá. Boa tarde, meus amores, tudo bem? Tudo bem, porém. Esse é o Isaías, ele tem três aninhos, flamenguista, ei, três aninhos. Vitória do Mengão ontem, três pontos, praticamente classificado para as oitavas da Libertadores. Filho, como que é o hino do Flamengo? Uma vez Flamengo É meu maior prazer vê-lo brilhar Seja no mar, vencer, vencer, vencer Flamengo até morrer, uhul, membro! Isso arrepia, cara, isso emociona! Um beijo grande pra vocês, um beijo, família maravilhosa! Grande beijo! Tchau! Que legal, que legal. Oi, galera, boa tarde. Fábia Posse aqui de Marilagem no Espírito Santo. É sempre muito bom ver o programa de vocês. Ah, que legal. Gosto demais, sou muito fã. Sou flamenguista roxa, apaixonada por futebol e fã número zero do Rodrigo Bueno desde 1997. Então, galera, o Flamengo ganhou, mas, ao meu ver, não encantou. E olha que eu já vi times do Flamengo, né? Complicados. Mas o que vocês acham que esse Flamengo precisa pra manter pelo menos uma constância? Porque ora joga bem, ora joga nada, ora faz isso. Muita gente tem esperança na janela de transferência. Eu acho que não, porque ontem, que nós vimos que resolveu, foram os meninos, né? Eu acho que tá faltando mais raça do que jogador com nome. E aí, o que vocês me dizem? Parabéns! Boa tarde, galera do Equipo. Boa tarde, mas dá um sorriso. Aqui, Natan de Belpo Rocha falando. Pedro, ó, o Bubu acertou, hein? O Bubu acertou mais um, hein? Ele mudou o palpite por causa do fã de esporte lá, mas o palpite inicial dele era 2x1, do Mengão, hein? Bubu, você é craque, galera. Eu não consigo almoçar se eu não estiver assistindo o F90. Vocês fazem a alegria da minha tarde todos os dias. Um abraço, muito obrigado, F90. Tá, tamo junto. Cara, eu já falei que uma das coisas que mais me dá felicidade e prazer no meu trabalho é esse tipo de coisa. Lógico que é. Juro por Deus. Mas é verdade. O cara chegar e falar, cara, vocês alegram o meu dia. Lógico. Vocês fazem a diferença na hora do almoço. Legal, legal. Olha, obrigado por esse carinho. Isso pra mim, olha, isso tem um valor imenso, 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 imenso. Um beijo, obrigado. Que bom que a gente tá podendo, né? Trazer alegria também. Traz informação, análise, a gente discuta. Mas a gente pode trazer alegria também, que as pessoas precisam disso também. A sua fã número zero, fez uma pergunta. Responda. A Flavinha, grande Flavinha, guerreira, uma lutadora. Superou muitas adversidades na vida. Beijo pra Flavinha. Então é um grande exemplo a Flavinha, um beijo pra ela. E se ela fica contente com a gente, melhor ainda, que bom. E o que eu falei ontem, animando flamenguistas e são paulinos de mentalização positiva, ela é um bom exemplo disso. Se você tem um problema em casa, problema de saúde, não fica derrotado não. Acredita, pensa que você vai melhorar, depois não vai dar certo. Aí eu concordo com você. Tem muita gente que acompanha a gente, às vezes tá num hospital, tá num momento de dificuldade. Verdade. Não desista, acredita. O esporte serve muito de exemplo pra isso, pra você superar. Quem tá desempregado, tá tendo algum problema financeiro, acredita que a coisa vai melhorar, pensa positivo. Não desiste. Bubu da nação, hein? Bom, sobre a Flavinha... Nossa, um coach aqui? É, não. É, não. Mas agora eu tô com você. Meu Deus, ele tá com isso. É o governo do Liverpool. Vamos lá. E o Neville Bocalone. É isso aí. Traduz essa letra, é espetacular pra qualquer momento da sua vida difícil. Imagina isso aqui numa pré-eleção. Nossa, imagina ele. O Brasil já ficou aí. Vamos lá. Imagina isso aqui numa pré-eleção. É, não sabendo... Essa é a verdade mesmo. Como é que é pra julgubu na pré-eleção? Como é que é? Não, 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 não é não. Sabendo que é... Já teve treinador que dormiu na própria pré-eleção? Já, eu conheço você aí também. Eu imagino quem seja. Passando o vídeo, ele mostrou aqui, aí soltaram o vídeo. Deu play. Aí nós olhando o vídeo daqui a pouco, olha... É, mas... Mas ele falou que já tinha decorados, né? O primeiro, a Flavinha foi a culpa desde 97 e eu não tava na ESPN ainda. 97 eu tava na Folha de São Paulo só. Eu entrei aqui em 99 pra 2000 que eu comecei a trabalhar nos canais ESPN. Olha... Primeira passagem aqui. Eu tenho a resposta pra você, Flavinha. Pelo menos aqui eu acredito que seja verdade. Vai lá. O Flamengo vai ter uma constância. Quando a preparação física estiver no melhor nível... Tá melhorando, não tá? Tá melhorando. E todo mundo no mesmo naipe. O Arrascaeta não tava bem. Volta o tempo atrás, né? Copa do Mundo e tal. O Arrascaeta não tava 100%. Lesão. Ficou vários dias, semanas fora. Agora foi o Gabigol que tá fora, entendeu? Quando todo mundo no Flamengo estiver bem fisicamente... Aí não importa se é veterano, se é garoto, se é craque, se é um jogador mais ou menos pra compor o grupo. Todo mundo bem fisicamente, esse time do Flamengo vai voar. Eu até ia perguntar, né? Que eu sou o único carioca aqui, que tá no programa, né? Mentira. Com a ausência do Pedro Ivo, eu sou o único carioca. Eu penso que porque ele não tá aqui, você não vai ser contestado. Não, o Prazer é gaúcho. O pessoal acha que ele é carioca, Paulo. Você é carioca do Real Parque, não é isso? Carioca, nasci no Real Parque, mas sou um cara de Jacarepaguá. Entendi. Já morei na Zona Norte, oeste e sul do Rio de Janeiro. Então é o seguinte... Remédio? O que é isso aí? É água. A pergunta que você fez pro Prazer, sobre o Flamengo... Ele renega o Real Parque. Quando a gente falaria, o Malvadão voltou, a pergunta seria essa. Resume, entendeu? Tá voltando. O Malvadão. Eu vou talvez chamar de Malvadon, porque é o do Sampaoli. Ele tá pegando o jeito do Sampaoli, acaba a loucura dele, bacana. Então o Malvadon já está nove jogos sem perder. O pessoal não tá falando nada aí. Mas já é Malvadon? Estudou o programa. Mas não é Malvadon ainda. Não é Malvadon, mas ele já tá começando. O Racing é um adversário de muito respeito. Aliás, o Ross fez o gol, tá acertado com o Corinthians. O Corinthians que viu esse jogo aí... Ficou feliz. Ficou feliz. Ele quase fez um gol no primeiro tempo, né? Teve o... Finaliza bem. É bom jogador. O Corinthians já... Opa! Se esse cara tivesse no Corinthians, talvez essa Libertadores tivesse outra história. Mas o fato é que são nove jogos sem perder. Ah, o Sila é verdade. Às vezes joga bem, às vezes não joga tão bem. Mas ele tá conseguindo resultados. Os adversários não são dos mais fáceis. O Racing é um adversário que merece muito respeito. Mas não é Malvadão ainda. Ainda não é, mas tá virando. Porque o Malvadão... Já tá fazendo umas maldades, entendeu? O Malvadão, ele é implacável com os adversários. Ele não perdoa, entendeu? Ele foi muito Malvadão com o Maringá. Mas ele tem conseguido os resultados sem ser Malvadão. Tá fazendo pequenos delitos. Pequenos delitos. Mas com pequenos delitos, já dá pra ver essa coisa do São Paulo trabalhando um Flamengo pro futuro também. Porque, William, nós precisamos falar de Arrascaeta e de Everton Ribeiro. A gente sempre acha que nunca vai chegar esse momento. Chega. O jogador, infelizmente, ele não é eterno e não fica jovem o tempo todo. Então vai ter que dosar mesmo. Diferentemente de você, né? Eu sou o Benjamin Button. Tem um cara que... Galera, que programa bacana! F90 da ESPN Brasil. Cara, gosto muito aí dos comentaristas do programa. E aí, você concorda ou discorda? O Malvadão voltou? Tá voltando? O que você acha? Eu acho que tá voltando. Já são nove jogos invictos seguidos. Seis vitórias e três empates. O time, aos poucos, está ganhando a cara de Sampaoli. O Sampaoli recuperou totalmente o Eric Pugar. O Eric Pugar que não tinha oportunidades com o Dorival Júnior e nem com o Vitor Pereira. Chegou o Sampaoli e transformou o jogador. Mas ele já era assim, né? O Sampaoli já conhecia o Pugar da seleção do Chile e também... E o Pugar, cara, pelos lances que eu vi quando o Flamengo contratou ele, eu achei ele muito bom jogador. Fazendo gol olímpico, fazendo gols de faltas, dando assistências. Então é o seguinte, o Eric Pugar nunca foi ruim. O Dorival Júnior e também o Vitor Pereira não aproveitou o cara, né? Ele não teve oportunidades, teve problemas com lesões. E chegou o Sampaoli, colocou o cara para jogar, deu confiança para o cara. Está extraindo do jogador o melhor, né? Na melhor posição que ele joga. E está aí, galera. O Eric Pugar, na era Sampaoli, está sendo o melhor jogador. Agora, o Ayrton Lucas é o melhor disparado da temporada, né? Se você pegar desde o começo até com o Vitor Pereira e até agora, é o melhor. Está aí, galera. Separei para vocês aqui este vídeo bacana. Sampaoli detonou o gramado do Maracanã. Falou até em jogar em outros lugares, né? Porque o gramado do Maracanã está horrível, está lesionando os jogadores e a bola não corre legal, né? O Flamengo tem dificuldade para jogar em gramados ruins. O time é muito técnico. E o Sampaoli criticou bastante o gramado do Maracanã. Eu assino embaixo com tudo que o Sampaoli falou. Cara, gramado tem que ser um tapete. Só que o Maracanã é uma casa da mãe Joana, né? Todo mundo quer jogar lá. E daí, a grama não aguenta, cara. O gramado não consegue se recuperar. É um jogo atrás do outro. É Fluminense, é Flamengo, o Vasco de vez em quando quer jogar lá. Então, é muita competição. São três competições, dois, três times querendo jogar lá. E o gramado não resiste. A grama não aguenta. E o Maracanã teria que dar um jeito nisso. Será que não seria a hora de pensar num gramado não sintético, mais misto? Igual ao do Corinthians, da Arena Neoquímica Arena? Será que não seria bacana? Porque aquela grama, ela dura mais, né? Será que não seria a hora de repensar em um gramado novo para o Maracanã? E eu apoio a ideia, né, cara? Porque o gramado do Corinthians, do Beira Rio, por exemplo, são muito bons, né? Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho